Fala aí galera, hoje domingo é o dia do retorno para o Brasil, o dia que, sei lá, é muita doideira tudo isso porque chegou um período quando eu estava chegando perto de viajar que acho que tanta coisa estava acontecendo, tantos obstáculos que eu já estava ficando até com medo. Falei, pô, deve acontecer alguma merda nessa viagem, sei lá, não vou conseguir chegar lá, tipo coisas assim, meio supersticiosos, sei lá, enfim, cheguei, né, competi, quero agradecer o carinho de todos vocês, quero agradecer toda a galera, toda a credibilidade, todas as mensagens dos fãs, dos amigos, e acredito no trabalho, no esforço, né, Claro que todo mundo estava esperando o primeiro lugar, eu também de repente estava esperando, sim, né, mas eu disse, vou falar de novo, estou feliz, e estou até mais feliz pelo... Por esse quinto lugar, pela condição física que eu apresentei nesse palco aqui em Ohio, até mesmo do que quando eu fui campeão no Arnold no Brasil, né, então esse... Esse troféu aqui, né, esse troféu aqui, né, esse quinto lugar, ele tem história, né, ele tem, ele tem muita história, né, aqui como vocês podem ver, está uma zona danada, eu vou contar só uma, né, que são várias, tipo, um dia antes da prévia, eu fui fazer compras para... Poder estar concluindo a minha dieta final, né, e só para resumir, eu fiquei dois dias sem dormir, porque eu tive que fazer um carbo bem pesado, porque eu fui na categoria de 90 quilos, né, e no dia da final eu estava com 82 quilos, no dia da prévia eu estava com 84 quilos, então eu tive que tentar comer, né, mas comer de uma forma estratégica, que não embaçasse a minha musculatura, E eu fui fazer compras, né, e aí o meu amigo Rafael, meu companheiro aqui, e... enfim, um conselho, né, nunca venho para Ohio sem um carro, porque foi horrível, né, essa experiência, e como... Não sei se dá para mostrar, mas tem dois carrinhos do Walmart aqui dentro, do quarto, que tivemos que pegar e sair na marra, porque não tinha táxi para poder nos levar de volta para o hotel, eu tendo que comer, tendo que descansar, né, já tinha muito estresse, eu tinha passado por vários estresses para chegar até aqui, né, Que isso vai ficar, de repente, para um outro vídeo, uma outra história, que foi uma loucura total, quase que eu não consegui embarcar, mas, enfim, tivemos que empurrar os carrinhos, né, o Walmart, ele fica a um quilômetro e meio daqui, né, tipo, por volta de meia noite e debaixo de neve, Então, assim, quem quer faz, né, quem quer, bota o peito e chega lá, então, não foi por isso que eu não apresentei o melhor shape da minha vida, não foi por isso que eu abaixei a cabeça, não foi por isso que eu me desesperei, que eu saí da dieta, que eu fiquei, tipo, revoltado com tudo e larguei, né, não, Eu mantive o plano, mantive o foco, mantive fiel ao meu querer e à minha expectativa, eu, juntamente com o Gustavo também, do Tio Olimpia, né, ali, tudo, sempre quando a gente podia, falando e tal, coordenando, Ele também não tem ideia do que eu passei aqui, ele sabe mais ou menos, mas ele não tem, né, ele tem uma hora que ele falou assim, fala, tu tá brincando, fala, tu tá de sacanagem comigo, eu falei, não, é por aí, deu mais, graças a Deus, representei, né, joguei o, a minha marca, né, que esse ano ela veio pra cá, pros Estados Unidos, né, o All Day, joguei o All Day nas finais do Arnold Classic. Eu falei, um dia eu vou voltar aqui, vou cuidar desse palco aí, e eu pisei, bro, Quando eu pisei, eu fui bonito nessa porra. É isso, fica só um simples recado, um beijo no coração de todo mundo, e tem material ainda pra vocês verem, e tá curtindo um pouco do que rolou aqui, e sentir um pouco do clima também. Jorlantina Parada, direto de Ohio, é o Day, né, sempre.